Sigla, FAMIL, data de fundação, 19 de julho de 2019. Endereço, Travessa João Léon Sá, número 205, bairro Centro Cidade Milagres. Presidente, Romário Figueiredo. Vice-presidente, Denilson Cruz. Regente, Murilo Serqueira. Corregente, Murilo Serqueira. Baliza, Vitória Lima. Balizador, Geo Chileiro. Mó, Bruno Conceição. Coreógrafo, Denilson Cruz e Willi Santana. Instrutor de linha de frente, Denilson Cruz e Karine Moreira. Instrutor de percussão, Murilo Serqueira. Número de componentes. Linha de frente, 22. Corpo musical, 34. Total, 56. Títulos recentes. A banda está estreando no Campeonato Baiano 2024. Sejam bem-vindos. Agradecimentos. Primeiramente, adeus aos nossos alunos que estão sempre conosco nessa luta. Aos pais e Secretaria de Educação, Sandra Mara e toda a sua equipe. Agradecemos também ao prefeito Sérgio Agadério, Secretaria de Transportes, Secretaria de Administração, ao Colégio Estadual de Milagres, Roberto de Lourival e Leila de Ana Ferreira. Mensagem, para hoje, não vou perder nada. Somente agradecer. Obrigado a Deus, venci mais um dia. Bem-vindos. 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 O velão não é? É! O Dali acendeu Tá aqui e o Danilo E aí Você é bom Parece O Danilo O Danilo O Danilo O que é isso? 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 O que é isso?